Tudo pronto para a bola rolar num domingo com um sol para cada um. Mexe na bola o Tocantinópolis, começa o jogo. Para Hugo Cabral, para Ítalo na linha de fundo. Lindo corte, escapou, pintou agora. Para fora, Matheusinho. Bola movimentada na linha, aquele vídeo que ele manda para o time do Tocantinópolis. A bola para a Everson Bilal. Bilal vai embora para o campo de ataque. Aquele arma jogada na esquerda, a bola foi direto para a lateral. É só arremesso manual para a equipe do Santa Cruz. Um lado direito no campo de defesa. O nome desse cara é um show, viu, Alexandre? É brincadeira, cara. É, quando ele enfrentou o time do Náutico na Copa do Brasil, eu simplifiquei com o Everson mesmo, viu, Aroldo? Mas ele é conhecido pelo Everson Bilal, faz a festa lá e o torcedor gosta dele. E sempre é ovacionado lá quando entra em campo pelo time do Tocantinópolis. Pequenininho, viu? Anderson, Ceará, preparou, colocou na pequena área, soco do goleiro, Jefferson retira. Rebote de bola fora da grande área, a bola fica limpa para o Jefferson Feijão. Calculou o cruzamento, vai colocar na grande área, colocou na pequena área, cortou mal agora o Hugo Cabral, a chance. Mas Senna está impedido. Avança o Santa Cruz para o ataque, a bola para Luan, dominando pela meia esquerda, acelera a bola para o Hugo Cabral. Deu certo, o lance aqui na esquerda ficou para o fundo do campo com o Ítalo, atirou na pequena área, salva a defesa no Tocantinópolis. Betão cortou, salvou na pequena área. Santa Cruz e Tocantinópolis, 0x0. Bola colocada na ponta direita para o Hugo Cabral, vai fazer o cruzamento, cruza na entrada da pequena área, passa por toda a extensão, cai na esquerda para o Ítalo. Ítalo chegou na área, dividiu, ela vai para a linha de fundo. Vibra muito o Bilal. E é escanteio para o Santa Cruz, João Vitor. Aí é brincadeira, né? Chiquinho para fazer a cobrança da falta. Aí vai Chiquinho, perda a esquerda, levanta na pequena área. Betão, salvou mais uma. A bola vai para a linha de fundo, escanteio. Foi um voo livre, né? Ele vai para tentar a interceptação da bola e cai, aí bate a cabeça, as costas. Foi uma queda realmente muito feia. E como disse o João, pegou em cima do lance aí, não foi nenhum tipo de cera, não. Está caído o jogador do Tocantinópolis e preocupa mesmo aí, viu, Haroldo? O médico, um dos médicos do Santa, também está ajudando aqui no atendimento ao jogador. Para você ver que não é nada de brincadeira. Ele desmaiou, ficou desacordado? Não. Ele está conversando agora com os médicos. Os médicos estão fazendo perguntas a ele. Mas o problema foi na cabeça. Inclusive tem algumas pessoas do Corpo de Bombeiro aqui do lado da barra esperando para serem acionadas, né? Caso seja necessário. A partida será reiniciada com o escanteio. Está inferiorizado numericamente o time do Tocantinópolis, hein? Está com um a menos. Com um jogador a menos. Escanteio, Chiquinho na cobrança, levantou na pequena área. A chance vai entrando para fora. Aí vem Santa Cruz, a bola para Matheusinho, linda finta, ganhou a área. Atenção, vai bater, preparou, cortou, demorou para chutar. A bola volta na direita, Anderson Ceará. É desarmado, ela vai para a lateral. Ataca o Santa Cruz para Rafael Macena. Ele, o goleiro tirou do goleiro, o goleiro defendeu. O goleiro defendeu. Ele perdeu o gol, João Vitor. Ataca o Santa Cruz, a bola para Chiquinho na entrada da grande área. Que bolão para Hugo Cabral. Chegou na linha de fundo, levantou a cabeça, bateu voltando. Agora Chiquinho, bateu no zagueiro, vai fazer. Perdeu o tricolor. Cabeçada do Rafael Furtado no cruzamento perfeito do Chiquinho para fora, João. Foi muito bonita a cabeçada do Furtado. O Hugo tomou a decisão também de amarrar o cadarço agora, na hora do ataque. Não era também, né? E agora a bola nos pés do Everson. Everson vai embora para o ataque na linha que ele vira o gramado. Tenta a finta, desvencilou-se no primeiro. Vai embora, carrega o time para o ataque. Atirou de longe, o goleiro está fora! No telhado do goleiro Jefferson! Amarelo para o Santa Cruz. Esse Betão é o melhor da partida. Já tem o meu voto, Raul Dinei Alves. Ficou no chão o Betão e está expulso. Está expulso o jogador do Santa Cruz. É o Daniel Pereira. Tomando o segundo cartão amarelo, depois de ter feito a falta em cima do Betão. E está sendo expulso, está deixando o gramado do Santa Cruz com um jogador a menos a partir de agora. Agora ficou difícil, né, Ralf? Falta para o Tocantinópolis. Iltinho deixou ali a cobrança, a bomba de fora da área. Passa à esquerda do gol pela linha de fundo. É tiro de meta, Chico Bala. Chiquinho se complicando todo. Bola para o Tocantinópolis. Jamie para Iltinho. Iltinho limpou a entrada da área. Vai bater. Rolou que bolão. Everson, ele e o goleiro bloqueado na hora do chute. Tiro de meta, Haldinei. E agora? Aí vem o time do Tocantinópolis. O chute de fora da área. No travessão. Rebote. Impedido. Impedido. Iltinho. O banco do Tocantinópolis comemorou o gol, mas ele estava impedido depois que a bola bateu na trave. E o martelote não vê que o goleiro do Santa Cruz está machucado e é tomando o gol. Enquanto estava... O Caesilva no ataque pelo time do Santa Cruz. Ele empurra a bola para a ponta esquerda para Mandai. Acerta o cruzamento aí, Mandai. Colocou na entrada da pequena área para o Hugo Cabral. De primeira para fora, João. Está tentando de tudo o Hugo, né? Agora de primeira. Chute muito bonito e muito difícil. É que o furtado estava de costas para o gol e desviou. E a bola veio fraca na mão do goleiro do Tocantinópolis. Ninguém mexe mais na bola no Arruda. Termina o jogo. Tocantinópolis. 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 A CIDADE NO BRASIL